Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Olha a minha cara. Melhora. Ai, gente, tô com essa cara também porque eu acordei há pouco tempo. É... Gente, eu não sei o que tá acontecendo. O final de ano acabou com a minha rotina. Acabou comigo porque eu tava numa rotina bem pesada antes do... Do final de ano, Natal, Ano Novo. Vocês sabem o que eu falei com vocês. Eu não fiz chapinha, não. Meu cabelo tá assim. Olha o tamanho da raiz. Olha como é que cresceu a raiz. Meu Deus. A progressiva tá pedindo socorro. Mas, enfim, eu tava numa rotina bem pesada de trabalho. Tinha voltado até trabalhar de madrugada, né? Depois eu faço outro vídeo mostrando pra vocês mais ou menos isso. E aí passou no Ano Novo, principalmente o Ano Novo. E aí eu só sinto sono. Várias noites assim que eu era pra ter trabalhado eu não consegui. Acabei dormindo. Eu não me cobro tanto de madrugada não se eu não conseguir, né? Porque não é normal a pessoa não dormir. É... Mas... De dia, pelo menos, né? Teve dia que eu não fiz nada. Desses primeiros dias do ano. Agora eu tô começando a voltar. Agora que eu tô começando a conseguir seguir a agenda. Porque eu tava fazendo a agenda desses primeiros seis dias de ano. E não seguia, não conseguia seguir. Não tinha energia. Teve um dia aí que eu dormi até 10 horas da manhã. E eu acho que é porque eu desregulei o sono, sabe? Eu falei com vocês que esses dias de ano novo, primeiro, dia primeiro, dia dois. Tudo eu dormi até as tantas, né? Aí eu acho que o meu organismo ficou mal acostumado. Deixa eu pegar o cestinho ali de pregador. E gente, olha o tempo que não ajuda. Olha o tempo. Olha o tempo. Tá assim a semana toda. E a previsão é que fique assim por bastante tempo ainda. E eu cheia de roupa pra lavar. Tipo, eu tô lavando, mas demora a secar. Aí fica um tempão no varal. Essa roupa aqui, se eu não me engano, tá uns dois dias no varal já. Mesmo assim, porque todos os dias eu ia pegando, tirando as secas pra abrir mais as outras. Aí eu tô com uma roupa de cama que eu bati ali na máquina. Roupa de cama vai ser mais complicado pra durar esse varal pequeno. E gente, ontem eu levei um susto. Levei um susto. Olha o que aconteceu. Botei a roupa de cama a lavar, né? Aí saí pro banco. A gente saiu pro banco. Ficou no banco. Fiquei, ó, no banco. Eu saí, acho que era... Eu cismei que eu saí 10 horas, mas na verdade eu tinha saído 11. E voltei uma e pouca. Aí quando eu voltei uma e pouca, eu falei, eu saí 10 horas, voltei uma e pouca, tá? Daqui a pouco eu escuto a máquina batendo ainda. Eu falei, não. Essa máquina tá batendo há mais de 3 horas, tá com defeito. Tá batendo um tempão, deve estar com defeito. Aí cheguei perto da máquina, assim, de cheiro de queimado. E eu tenho certeza, agora eu tenho certeza que o cheiro de queimado deveria ser alguma coisa da vizinhança, não era da máquina. Mas eu cismei que era da máquina, que ela já tava mais de 3 horas batendo. Aí depois eu... Aí eu já desliguei ela. Ela tava enxaguando, eu desliguei. Aí depois eu parei e pensei direitinho. Aí pensei, a hora que eu saí, eu falei, eu saí daqui era umas 11, 10 mais ou menos. E outra coisa era roupa de cama. Roupa de cama tem duplo enxágue, tem monte de coisa, molho. Então eu não sei se o mês, mas vou ter lá terminar. E tá normalzinho, mas que susto. Sei que tá na garantia de tudo, mas é uma dor de cabeça tão grande. E tô aqui na luta, gente. Ó, a maior prova de que eu tô toda enrolada esse ano é que finalzinho do ano passado, dois vídeos. Dois vídeos, de queimado já dois, pelo menos um tinha. Agora esse ano, acho que só entraram dois ou três vídeos no máximo, né? Mas, em nome de Jesus, eu vou conseguir voltar a cumprir certinho as minhas rotinas. Orem por mim, porque eu pensei até esses dias assim, gente. Eu não gosto de botar tudo culpa em olho grande. Eu não sou uma pessoa que tem mania disso, não. Ah, quebrou aqui o olho grande. Não tem mania disso, não. Mas eu tô pensando assim, ah, deve estar quebrando. Porque o moleza, o quebrança é preguiça. Mas eu, quando eu penso que eu tô com preguiça, eu sempre penso assim. E eu me cobro demais. Aí eu fico assim, meu Deus, eu não sou preguiçosa, porque eu não tô conseguindo fazer as coisas. Aí essa cobrança ainda piora as coisas, né? Mas eu fico assim, gente, eu não sou preguiçosa, porque eu não tô fazendo as coisas. Mas vai melhorar. E aí, olha isso. Aí vocês olhem por mim, tá? Eu queria era tirar umas férias, sabe? Fazer uma viagem. Não como a viagem pra São Paulo, que foi rápida e foi pra resolver compromisso. Eu queria fazer uma viagem pra um lugar de natureza, um lugar bem mais tranquilo. Tem lugares que eu amo aqui perto. É tipo Petrópolis, Teresópolis, eu acho. Eu amo pra lá, sabe? Essas outras cidades menores também. E aí, ir pra um lugar desse. Ficar, sei lá, uns quatro dias pelo menos. E descansar. Por mais que eu grave, só gravar assim. Na hora que quiser. E não ter que editar nada. Só uns quatro dias, sabe? Eu tinha me planejado ano passado. Depois que acabou aquele projeto que eu vim fazer aqui em Fiburgo. Eu falei, eu vou viajar. Eu não sei por que eu não viajei. Eu acho que é porque apareceram outras coisas depois. E... Acabei não... Não sei por que eu não tirei as férias. Eu tava assim, desesperada por férias naquela época. Foi quando? Foi novembro, outubro? Só que eu acabei não tirando. Não é porque. Esses dias, esse dia ano novo que eu acordei tarde, que eu digo. Teve dia que eu acordei dez horas. Teve dia que eu acordei oito e pouco. Teve dia que eu acordei nada e pouco. Mas a minha vontade era de dormir até meio dia. E eu dormi de tarde ainda, tá? Pra recuperar também o sono perdido. Porque em dezembro eu dormi bem pouco. Eu não vou falar com vocês agora porque eu quero fazer um vídeo sobre isso. Como assim, Paty? Você falando que tá trabalhando de madrugada. Que hora que você dorme tanto? Se eu trabalho de madrugada, dorme de dia. Aí eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Mostrando um pouco e explicando pra vocês do que que eu tô falando, tá? Mas aí é coisa pra um outro vídeo. É. Eu fiz mais uma vez a minha agenda aí toda planejadinha. A diferença é que hoje é o primeiro dia de 2022 que eu tô cumprindo a agenda desde cedo. Porque normalmente desde o primeiro compromisso eu já falho, sabe? E eu vou determinar que isso não vai acontecer mais porque eu pensei assim, eu quero que 2022 seja um ano maravilhoso. Quero que seja um ano de muito trabalho, de muitas bênçãos, de foco. E aí nos primeiros dias do ano já ficou uma moleza, né? Mas já determinei. E a partir de agora eu vou pegar firme direto. Pronto, agora eu vou ali pegar a roupa de cama e vou ver como é que eu vou botar nesse varal. Porque ele não é muito grande. E ele é assim, ó. E tem toalha, tem lençol. Vou pendurar aqui as coisas que tem e vou mostrar como é que ficou. Na minha cara. Acorda, menina! Aí, gente, como é que ficou? Meu Deus. Agora sabe-se lá quantos dias o que vai demorar pra secar nesse varal. Bem, gente, agora eu vou tomar um café da manhã pra continuar meu dia. Ânimo! Uh! E mais tarde tem vídeo, tá bom? Então se inscreva aí no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho, tá bom? E não esqueça do like. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.